Essa é a mais bonita pra mim A casa é simplesinha, mas tem tudo aqui Traz a sua bagunça pra arrumar a minha vida Vem com a roupa do corpo que a gente se vira Ah, quanta falta a sua falta me faz, você nem imagina Ah, será que eu já posso te chamar de anjo Minha menina, ai, ai Pode entrar pra nunca mais sair Sua boca já tem endereço chegando aqui Pode entrar pra nunca mais sair Sua boca já tem endereço chegando aqui Vai, fica à vontade, pode entrar A casa é sua Fica à vontade pra ficar a vida inteira O bairro já tá sabendo que você vai vir A casa é simplesinha, mas tem tudo aqui Traz a sua bagunça pra arrumar a minha vida Vem com a roupa do corpo que a gente se vira Ah, quanta falta a sua falta me faz, você nem imagina Ai, ai, ai Ah, será que eu já posso te chamar de anjo Minha menina, ai, ai, ai Ah, quanta falta a sua falta me faz, você nem imagina Ai, 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 ai Ah, será que eu já posso te chamar de anjo Minha menina, ai, ai, ai Pode entrar pra nunca mais sair Sua boca já tem endereço chegando aqui Pode entrar pra nunca mais sair Sua boca já tem endereço chegando aqui Coisa boa